Fala galera, Alex Henrique aqui pra mais um vídeo nesse canal Líder Maravilhoso E se liga só pessoal, o vídeozinho de hoje vai ser um vídeozinho um pouco mais diferenciado Mas um vídeo muito, muito legal Há um tempo atrás eu fiz uma postagem na aba Comunidade Perguntando qual foi o maior erro que você já cometeu no seu canal E eu expliquei bonitinho que ia fazer um vídeo e citei as regras e tudo mais Eu fiz essa pesquisa pra me conectar mais a você Porque eu queria saber qual foi o erro que você cometeu no seu canal Que te fez abrir os olhos, te fez dar um passo adiante e dar uma evoluída na plataforma Com essa pesquisa, todo mundo que tá inscrito nesse canal pode se ajudar Porque talvez um erro que você cometeu e que te fez abrir os olhos, te fez evoluir Pode ser um erro que outro coleguinha tá cometendo Mas ele ainda não caiu a ficha que ele tá fazendo algo errado, entendeu? E tudo isso pode fazer todo mundo se ajudar Pra diminuir ainda mais o tempo pra alcançar o sucesso no YouTube E eu vou falar pra vocês pessoal, nossa mano, fiquei muito feliz Olha o tanto de comentário que vocês deixaram aqui Mano, muito obrigado por cada um de vocês tá deixando essa força pra gente poder fazer esse conteúdo brabo, hein? Então vamos chegar de enrolação hoje, bora pro primeiro erro, pro primeiro relato E o perfeccionista Thiago S17 diz o seguinte O meu maior erro que eu cometi quando iniciante era não fazer roteiro para os vídeos e focava mais na capa E a retenção era bem baixa Outra coisa foi a intro que eu tive que tirar que só estragava ainda mais a retenção Detalhe do que fazia antes Eu pegava os temas pra gravar e saia tirando coisas da minha cabeça Achando que pessoas iam ficar vendo E atualmente planejo roteiros e removo partes irrelevantes para o meu vídeo Hoje eu nem uso intro e faço roteiros Logo minha retenção é bem maior do que antes Se não triplo E o meu nicho era amplo demais Haha Tu pesquisava e achava canais de mais de um milhão de inscritos Depois eu especifiquei e ficou muito mais fácil de crescer Já que o nicho é monocromático atualmente Mano, o perfeccionista foi perfeccionista demais nesse comentário Mano, parabéns cara, tu é 10 viu E o que a gente pode aprender com esse erro? A gente entende que no Youtube são vários fatores que fazem a gente ter sucesso Se a gente ficar focando só em uma coisa As outras coisas vão falhar e aí não vai adiantar nada Se você ficar focando muito só na sua capa e só no seu título Você vai ter um CTR bom Porque você vai conseguir chamar a atenção das pessoas Só que se uma pessoa entrar no seu vídeo E você tiver um intro muito longa O seu vídeo for muito cansativo, for muito chato A pessoa vai sair do seu vídeo e não adianta nada E além disso o perfeccionista disse que o nicho dele era muito amplo Quando eu pesquisava aparecia canais que já tinham milhões de inscritos Então você tem que se atentar muito nisso Se o assunto do seu canal for um assunto muito genérico E já tiver outros canais grandes falando sobre esse assunto Vai ser mais difícil de você crescer Porque o próprio algoritmo vai dar mais relevância Para aquela galera que já está há mais tempo Que já tem um público E é desse jeito que funciona Por exemplo, se você faz um canal de games Para falar de vários games aleatórios Vai ser difícil de você crescer Agora se você falar de um game específico Aí sim a concorrência já diminui bastante Só que quanto mais específico você tiver Inventar umas ideias diferentes Já para de apresentar o seu conteúdo Você ficar mais específico e mais único ainda Isso já vai te ajudar mais ainda A crescer mais rápido no YouTube Já pega a visão E bora pro próximo erro O David Colley diz o seguinte Meu erro foi ser lindo demais E aí produção, o que é que é isso aqui? Que baixaria é isso aqui? O David soltou um trocadilho na alta aqui E aí David, David Eu vou deixar passar essa, hein? Para de pegadinha O juízo lógico ativacional diz o seguinte Cara, eu fiz uma overdose de vídeos Pro meu canal Dark Motivacional Ele diz que ficou uma semana Produzindo conteúdo sem dormir E ficou postando diariamente E os resultados foram nada Nada mesmo Caí de depressão por 3 dias Por conta da ansiedade Pois pensava que tamanha frequência de postagem Ia fazer o algoritmo me identificar E me recomendar facilmente Entreguei conteúdo que podia dar Por 2 ou 3 semanas Em uma semana só Agora eu tô pegando com mais calma É, eu vou falar pra você Juízo Eu já passei por isso demais no começo O engraçado é que isso acontece Quando a gente não conhece o algoritmo Eu pensava que a gente tinha que meio que Aquecer o canal Pro algoritmo passar a ter confiança A poder recomendar os nossos vídeos Porque pelo fato de eu ficar postando vídeo todo dia O algoritmo ia olhar pra mim e falar bem assim Caramba, mano Esse cara tá postando vídeo todo dia É sinal que ele vai ficar postando vídeo todo dia Então vou recomendar Ele merece ser reconhecido Vou viralizar os vídeos dele todo dia agora A gente tem que entender que quantidade não define engajamento Você tem que postar um vídeo que tenha um CTR alto E uma retenção boa pra que o seu vídeo viralize Ou seja, como a gente falou agora há pouco Você tem que fazer uma capa boa Um título bom E também fazer um vídeo bem legal Um vídeo de qualidade, né? Bem editado E o principal mesmo É que o seu vídeo tenha interesse As pessoas têm interesse em consumir o conteúdo Porque não adianta nada a gente fazer uma capa boa Um título bom A gente editar bastante o nosso vídeo Sendo que o conteúdo não é algo do interesse das pessoas Não tem muitas pessoas que buscam Por exemplo, criar um cavalo dentro de casa Você pode fazer um vídeo ultra mega hiper editado Que eu acho que não vai ter muitas pessoas Que vão querer aprender a criar um cavalo dentro de casa No máximo as pessoas podem ver assim Por achar engraçado e tudo mais Mas enfim, deu pra pegar a visão, né pessoal? Bora pro próximo comentário Agora o comentário da Pátia e Patrícia É um pouco diferente Não é exatamente um erro E sim algo que eu passei E eu creio que muitas pessoas também passam por isso E eu acho muito interessante que vocês saibam sobre isso Ela diz o seguinte Nos primeiros vídeos Eu tinha muita vergonha das pessoas que estavam aqui em casa Ouvir o que eu estava falando Daí isso eu refletia no vídeo Porque eu falava baixo Hoje mudei isso Gravo com empolgação E automaticamente minha voz sai mais alta Meus vídeos melhoraram muito E Patrícia, vou falar pra você Meus parabéns Porque você arrebentou Você deu um grande passo no YouTube Eu passei exatamente por isso Há um ano atrás Antes de eu morar aqui onde eu moro agora Eu morava num apartamento que era bem simples E a parede era de gesso, cara Tu dava uma batida aqui E fazia um barulho Um beijo assim Toque, toque, toque E a gente tinha que maneirar a altura que a gente falava Senão os vizinhos ouviam tudo E sério Ouviam tudo, cara E aí quando eu começava a gravar meus vídeos Eu tinha que falar baixinho Na verdade eu tinha medo, pessoal Eu tinha medo do pessoal que morava no prédio Ouvir eu gravando Ouvir eu falando Tinha medo da galera achar que eu era doido Ou algo parecido E aí quanto mais o tempo passava Eu percebia que o meu vídeo estava ruim Eu estava muito amador na frente das câmeras A ponto de eu mesmo perceber Que se eu fosse outra pessoa Eu não consumiria o meu conteúdo Eu não tinha paciência pra ver o meu vídeo E aí foi um momento que eu dei um basta Eu parei de simplesmente pensar no agora Do que as pessoas vão achar de mim Parei de ficar ligando pra julgamento das pessoas E comecei a focar na minha vida Como estaria lá na frente Se eu mudasse minhas atitudes A partir daquele momento Daí então, mano Comecei a cagar Comecei a falar com muita espontaneidade Comecei a fazer vídeos mais dinâmicos Pensando como estaria a minha vida Daqui mais pra frente E aí o tempo foi passando Meu conteúdo foi melhorando Meu canal foi crescendo Então eu quero que você Que tá vendo esse vídeo E passa por esse tipo de situação Faça que nem eu Que nem a Pátia, meu irmão Claro, com esse povo Vamos ser felizes Vamos realizar os nossos sonhos E bora pro próximo comentário Que eu tô empolgado, mano Tô muito feliz de fazer esse vídeo A Gabi Freitas fala o seguinte Ter demorado muito pra começar Pensando que já tem conteúdos iguais ao meu E não pensar que faria do meu jeito Com a minha personalidade Seguinte, pessoal Esse comentário da Gabi Freitas É uma crença limitante Que, mano 99% das pessoas que entram no YouTube Tem É um pensamento negativo É uma pegadinha Que a nossa própria mente fica fazendo Pra que a gente desista das coisas Pra que a gente não coloque a mão na massa Fique na zona de conforto E uma das maiores crenças limitantes Que as pessoas têm É de achar que em 2021 Não é um ano que dá pra crescer mais Cara, há 10 anos atrás As pessoas quando começavam no YouTube Também tinham esse mesmo pensamento Anota aí Nunca Nunca vai ser tarde Pra você criar um canal no YouTube Ou em qualquer outra rede social Você vai ter seu lugar Em qualquer rede social O problema é o seguinte As pessoas quando começam no YouTube Ou em outras redes sociais Elas na maioria das vezes Começam imitando outras pessoas Que já estão lá em cima Eu gosto de dizer Que todas as redes sociais Têm os seus lugares Você só tem que chegar E ocupar o seu Só que se você chegar Imitando outra pessoa Que já tem o lugar dela Você simplesmente vai chegar No mesmo lugar que ela tá Então você vai ficar atrás dela Você não vai ser notado Que nem eu Eu mesmo sou a prova viva disso Quando eu comecei o meu canal Já tinha a Pathy Machado Já tinha o Dicas do Geli Ferramentas e Blogs Escola para YouTubers Pessoas que entregam conteúdos sensacionais Já tem o público E já estão lá em cima E mesmo assim Entrando depois deles Eu consegui crescer o meu canal Consegui juntar essa família Que a gente é hoje E eu não tenho exatamente Nada de especial Pessoal Eu comecei gravando Com o Moto G Não tinha nem ring light Não tinha nem luz direito No começo A questão é que eu não copiei ninguém Eu simplesmente tenho A minha forma de entregar conteúdo A minha forma de me expressar A minha forma de editar meus vídeos A minha forma de fazer minhas thumbnails A questão é que é o seguinte Cada um tem a sua forma De entregar um conteúdo Tem pessoas que não se identificam Com a forma que eu ensino Mas se identificam Com a forma que a Pathy ensina Tem pessoas que não se identificam Com a forma que a Pathy ensina Mas se identifica Com a forma que o GL ensina Da mesma forma que tem gente Que não se identifica com o GL Mas se identifica com ferramentas e blog E é aí que tá o segredo Meu parceiro Você só tem que ser Mais uma opção diferenciada Pra que as pessoas Possam consumir conteúdo Pegou a visão? Nunca Nunca vai acabar as vagas Pra crescer no YouTube Fica tranquilinho E vamos embora O Cedric falou o seguinte Meu maior erro foi ter errado Desisto Brincadeira pessoal Foi pegar água E a Cozinha da V diz o seguinte Vamos lá Eu comecei há pouco mais de um ano E cometi bastantes erros Para perceber O meu canal é de receitas culinárias Hiper competitivo Então A Cozinha da V Ela deixou vários erros Que ela cometeu Porém Pra esse vídeo não ficar tão grande Eu separei um dos erros Mais importantes Que ela citou aqui Beleza V Que foi esse daqui Optamos por utilizar O sistema de publicidade Do YouTube Para atrair público Ou seja Ela impulsionou Ela pagou Pro vídeo dela ser impulsionado Vieram muitas visitas Muitos inscritos Mas O problema é que Esse público nunca é fiel Portanto Após verem o vídeo Mesmo que se inscrevam no canal Eles não voltam Para ver mais vídeos E esse é o primeiro impacto Depois vem o segundo O Analytics fica todo arruinado Porque não sabe Objetivamente Quem é que veio Pela publicidade E pelo orgânico De forma granular E é o seguinte Eu vejo esse tipo de erro Acontecendo com vários E vários canais Mas o interessante É que é o seguinte O problema Não é necessariamente Porque a pessoa Impulsionou o vídeo Eu já vi muitas pessoas Falando Que não é bom A gente impulsionar Os nossos vídeos Porque fala Que o algoritmo Diminui o nosso alcance Porque uma vez Que a gente investe Dinheiro na plataforma Eles falam Que o YouTube Vê que você tem dinheiro E aí eles diminuem O alcance Para que você possa Pagar mais dinheiro Mas pessoal Isso não tem nada a ver Porque é o seguinte Vocês tem que entender Como é que funcionam as coisas Quando a gente impulsiona O nosso vídeo A gente está meio que Querendo fazer o trabalho Do algoritmo A gente quer mostrar o nosso vídeo Forçadamente para muitas pessoas Só que A maioria das pessoas Quando vai impulsionar o vídeo Não leva duas coisas em consideração A primeira coisa É você simplesmente Não garantir Que o seu conteúdo É de qualidade Primeiro você tem que garantir Que os seus vídeos são bons Que você tem uma thumbnail boa Um título bom Se garanta disso Antes de você impulsionar Segunda coisa Você tem que saber muito Segmentar um público A maioria das pessoas Acha que para impulsionar o vídeo É só você colocar um dinheiro E fazer o YouTube Ficar mostrando Para várias pessoas Que assim você vai ficar famoso E esse é um erro gravíssimo Você tem que saber Segmentar bastante O seu público Saber qual é a faixa etária De idade Que consome o conteúdo Que você entrega no seu canal Saber qual é o gênero Se é mais masculino Se é mais feminino Quanto mais informações Você souber do seu público Mais certeiro Será os seus vídeos E aí sim Nesse caso Quando você acerta o público Para o seu vídeo aparecer Aí sim Você vai trazer um público segmentado Que além de se inscrever Essa galera vai ativar o sininho E daí então Essa galera vai sempre Consumir o seu conteúdo Tem que saber bastante Sobre gestão de tráfego Beleza? E o próximo comentário É do Ultra Gamer Meu erro foi tentar ser uma pessoa Que eu não sou Como algum youtuber grande Que eu me inspirei Mas com esse erro Eu aprendi a ser eu E não outro E acabei descobrindo Que meu jeito de gravar Pensar Editar Falar Rir E etc Também é um jeito Que as pessoas gostam E se identificam E é exatamente isso pessoal É o que eu sempre falo pra vocês Não tenta imitar outras pessoas Senão fica meio que forçado A questão é que você tenha outros canais Para servir como base Para que você tenha uma ideia De como que você possa postar vídeos E aí com o tempo Você vai encontrando A sua melhor versão Show de bola Ultra Game É isso aí meu parceiro O Salmito Paladins AMG Falou o seguinte Meu erro é estranho E difícil de explicar Eu simplesmente tenho dificuldade De fazer algum vídeo Eu tento fazer tudo perfeito E acaba que eu não posto nada Pois não fica nas minhas expectativas Aí eu invento uma desculpa Pra mim mesmo Que eu preciso melhorar E não começo nada Ultimamente tenho tido Muitos assuntos relevantes Para o meu nicho É Salmito Falar pra você Mano Eu já fui exatamente desse jeito Eu ainda sou perfeccionista Só que eu melhorei bastante Esse meu jeito Cara eu sempre quis fazer Tudo no naipão Tudo fino Tudo bonito Bonitinho Só que esse meu perfeccionismo Me matava muito Fazia eu adiar muito as coisas E isso é normal Mas uma coisa é fato Ser perfeccionista Isso já é sinal Que você sempre vai querer Entregar um conteúdo bom Um conteúdo de qualidade Mas não deixa isso de consumir A ponto de fazer você Deixar de fazer suas coisas Coloca um negócio na cabeça Antes feito do que perfeito Apenas comece Você já é um cara perfeccionista Isso é bom Isso é sinal que você Sempre vai querer dar o seu melhor E no Youtube tem que ser assim Você faz o que você pode Não fica se julgando muito E simplesmente posta O negócio é começar Isso chega a dar uma coisa Tão boa no coração Quando você simplesmente começa Você até sente uma coisa Muito gratificante E aí com base nisso Você vê o que você fez No seu vídeo Que você pode melhorar E aí você faz no seu próximo vídeo E aí no próximo vídeo Você faz a mesma coisa Pô o vídeo ficou melhor Mas eu vejo que dá pra melhorar nisso É só você melhorar no próximo vídeo Foi exatamente isso que eu fiz Que fez eu conseguir engatinhar Fez eu simplesmente desencalhar Então já pega a visão A galerinha que se identifique Antes feito do que perfeito Posta, posta, posta Bora fazer as coisas acontecer Rapaziada Tamo junto Meus amigos Olhem isso daqui Meu Deus do céu Vocês são maravilhosos Vocês são nota mil Todo mundo aqui Deixando aquele comentário brabo Mas infelizmente Não vai dar pra eu ler O comentário de todo mundo Pessoal Senão isso daqui vai virar O vídeo mais longo do Youtube E a gente vai bater o recorde Mas olha só Se vocês gostarem Desse tipo de conteúdo É só deixar aqui nos comentários Que eu posso até transformar no quadro E trazer cada vez mais pra vocês Belezinha? E de lei Bora pros agradecimentos né Pessoal Quero agradecer a cada um de vocês Que sempre dão essa força no canal Beleza? Dá esse like Esse comentário Pessoal Amo vocês meus amigos Vou ficando por aqui pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Beleza? Valeu! Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti